Você já se perguntou por que você foi violinado nas suas operações? Por que a operação foi lá só pegar teu stop e foi no alvo? Você já até achou que tinha alguém te filmando aqui, né? Fala, meu Deus, eu acho que a corretora está me olhando aqui, velho. Toda vez que eu clico nessa porcaria aqui, o preço vai contrário? É basicamente assim, pessoal. Porque o institucional sempre vai induzir o varejo. É nessa hora aqui, gente, ó, nessa hora aqui que a gente observa esse cara, esse cara, que é do varejo, tá? Você sabe que é do varejo. Fazendo esse tipo de comportamento que a gente vai lá e faz o truco nele. Entra contra o operacional do cara, tá? A gente entra a favor do institucional e contra o operacional do cara. E o preço retorna. Claro, né, pessoal, só afins didáticos, tá? Este movimento, quando acontece numa movimentação de fundo, ele tem um nome. Nós chamamos isso de sweep de liquidez. Sweep, em inglês, significa varrer, tá? Então, ele está varrendo a liquidez daquele lugar. E quando o sweep de liquidez, ele é feito num fundo, nós chamamos isso de spring. E quando o sweep de liquidez é feito num topo, ele é chamado de fake out. Fake out, lá em cima, no topo. Spring, lá no fundo. Ambos são sweep de liquidez. São movimentos que vão varrer a liquidez. São movimentos que vão acabar com a liquidez toda. E vão limpar ali todo o lote da galera desinformada. Então, vamos lá.